Vezes que o futebol brasileiro deu o que falar, hein? Vídeo do DNA Futebol, vamos lá! Copinha! Esse massagista aí chamou a atenção de muita gente! O que é isso? O movimento ali tá caído, tá sentindo ali o Hugo, né? Tá ali! É, e assim, não parece que foi nada na queda não, e aí a gente já pode pensar, né? Se tem a ver com a viagem... Quem também deu o que falar... Ah, não, mas isso é mancada, mano! O cara tem um problema ali na perna! Foi esse narrador! No toque por dentro, pintou a oportunidade no Catanduva... O louco! Rabo! O Paulista informa o tempo e o placar do jogo... Catanduva, vai! Catanduva zero! Portuguesa... Portuguesa fez um... Showman, velho! A maior... Com competição de base... Do planeta, a chance do golaço batando a travessar! Com ele, até cobrando... O cara quase perde o gol, velho! Quase perde a narração do gol, né, mano? Só falando besteira... De falta tem efeito sonoro! Será que ele vai mandar aquele famoso tiro de 12? Tem dois na barreira? Manda um bico, um tiro de 12! Golaço! Tem goleira aqui... Tiro de 12! ...que sabe e faz isso aí! Vai dar aula no gol pra você! Isso aí! Eu não falo, eu faço! Vai assistir todos os jogos com a gente! Você manda, vem pra cima, tá brincando, né? Claro que tudo não passou de uma brincadeira! Era apenas um amistoso festivo! Já o volante, o Alisson do Cruzeiro, não curtiu a marra de John Arias do Fluminense! Toca em mim não, filho! E sempre tem aqueles nomes curiosos que chamam a atenção na copinha! Pô, a minha mãe assistiu muito novela da Globo aí... Eu gostava muito do ator José Wilco... Aí eu não vou poder falar uma palavra agora aqui que ela vai ficar... Que que o... Fala pra mim aqui, por mim! José Wilco fala assim... Tira a roupa que eu quero ver usar! Ah, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo! É o mesmo, aí ficou com vergonha! Pô, aí foi homenageou, né? E você curte? Curte, meu nome é... É legal, né? É bonito, né? E é José Wilco do quê? Pereira do Santos! Pereira do Santos! Mais inusitado que os apelidos! Só a explicação deles mesmo! Tanguinha! Um detalhe, eu vim aqui no banco de reserva para perguntar o porquê Tanguinha! É, disseram porque o apelido do pai era Calcinha! Ai, 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 meu Deus do céu! Onde é que isso vai parar? E quando não é o apelido, é o nome do cara! Me explica de onde vem esse apelido Zorro! Zorro! É meu nome! Seu nome mesmo! Como me chama? Zorro, Francis Gilson! Ah, e todo mundo achando aqui que era apelido! Você conhece a história do Zorro! Eu conheço os filmes desses! Mas deve ter sido por isso que seus pais te falaram! Ah, meu pai, meu pai gosta muito! Claro, né? De onde você é? Eu sou inglês! Você nasceu onde? O cara é da Inglaterra! Londrina! E como é que foi parar no time de São José? Ah, não sei como... Ah, isso só aconteceu! Há quanto tempo você está no Brasil? Faz dois anos! Já na coletiva de imprensa, tudo pode acontecer! Não entendi nada, cara! Quando o Everton Ribeiro estava se... O cara chama Zorro! O cara fala português! Ele tem sotaque de... De espanhol lá, de argentino, uruguaio... E o cara falou que nasceu na Inglaterra, em Londres! Que parada aí? Ele está jogando no Campeonato Brasileiro! Que merda é essa? Sendo apresentado no Bahia, olha o que o filho dele fez! Uma vez, duas vezes! Eu lembro disso! Bom demais! Bahia! O Renato perde o amigo, mas não perde a piada! Vou dar a escalação aqui primeiro, ou você prefere dar a escalação? Dá a escalação, Renato! Lá ele! Não, você é pago pra dar! Hoje eu deixo que você... Não, eu deixo você continuar dando! Tá bom, então eu vou continuar dando a escalação aqui! Na coletiva, sobrou até para o Luiz Soares! Então Luiz, nas tuas férias, nas tuas folgas, se tiver um tempinho... Eu não acredito! Você pode assistir meu DVD, tá? O Renato é muito bom, velho! Não tem jeito! Olha o Soares, mano! Olha, o Soares tinha que ter ficado, mano! O Soares tinha que ter ficado aqui no futebol brasileiro, velho! Ele é muito craque, mano! Uma não escondeu sua empolgação de subir pra Série A! Oi, 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 oi! Boa noite, boa noite, boa noite! Subimos, porra! Vamos, subimos! Alegre! Por falar em Criciúma, o mascote deles também deu o que falar! Faz duas mudanças! Uma pro opção na defesa! Matheus Mancini deixa o time e quem entra é o Alisson Maia! No meio campo, o Barreto tá suspenso pelo terceiro... Já o zagueiro Vitor Hugo pensou bem antes de falar a besteira! A gente sabia que eles vinham com um time alternativo por causa do final do final de semana, do próximo final de semana mas a gente colocou na cabeça que não importava se viesse o Cano se viesse a torneira, a gente ia ter que chegar... A mangueira é foda! Inacreditável! Tem narrador que não tem papas na língua Wagner Love, que se encaminha pra bola, paradinha Demorou, demorou, bateu! Nossa! Incrível e horrível cobrança! Uma das piores cobranças que eu já vi de pênalti na minha vida! Uma cobrança simplesmente lamentável! Nossa! Meu Deus! Nossa! Uma cobrança simplesmente horrorosa desse jogador! Que isso? Tão experiente! Ele recuou a bola para o goleiro Thiago Couto! Foi ruim mesmo! Nossa! O Wagner Love tá de sacanagem pra cobrar uma bola dessa O cara tá andando em câmera lenta Que adianta o que é isso, cara? Teve essa reação aí! Aplaudiu! Nossa! Ele tem problema, ó! Cara, é espontâneo! A gente tá fazendo isso pra provocar o Oliveira! Olha lá! Ele curtiu! É espontâneo, cara! O atacante ainda fez graça no meio do hino nacional! Olha a carinha dele, velho! Desarmou! Esqueles! Desarmado! Com sucesso! É um cão dócil, né? Soltaram o cachorro no gramado, ó! Ele acabou interceptando o passe... Olha que bonitinho, olha que bonitinho, velho. Acredita que tem cachorro que quer virar até massagista. E agora o cachorrinho resolveu participar do jogo lá. Olha lá, o jogador caiu e ele vai fazer carinho no jogador lá do Sampaio, né? E assim começa mais uma curiosidade da Copinha, né? Mais um momento marcante da Copinha. O cachorrinho foi lá ver se tá tudo bem com o atleta. O jogador tá deitado e de repente vem aquela lambida, né? A Copinha tem até ônibus passando na arquibancada. Mano, é que nem o cajou aqui de casa, velho. O bolinho aqui. Eu deito aqui pra fazer um abdominal, alguma coisa, ele já vem lambendo, velho. Tem jeito, mano. Agora uma imagem bacana, hein, Victor? Parece aqueles outdoors, né? Que fica passando assim o ônibus, a propaganda. O ônibus vai passando. Mas não é propaganda. É realmente... É um veículo que tá passando ali. Tá Copinha e vem mais busão, viu, Nelson? Por falta de um, vem outro. É o busão. Vem outro ônibus ali passando. Mas viajar nesses aí semileitos aí... É bom, né? Mas isso aí tá um pouquinho mais veloz, hein, velho? Esse tá mais rápido. Tá mais rápido que o outro. E entre os apelidos inusitados dos jogadores, esse aí também chamou bastante a atenção. E agora fala sobre o seu apelido, porque a galera no chat tá indo à loucura. Você gosta? Como que ele surgiu? Seu futebol é parecido na fisionomia? O que você tem? Você é fã do Mbappé? Fala pra gente. Pô, sou fã do Mbappé sim. Fisionomia também parece. Parece. O jeito de jogar também. Também. Desde o começo do ano, quando eu entrei, os caras já começaram a me chamar assim. É uma alegria imensa no elenco e é só coisa linda. Você ganhou então esse apelido no clube, foi isso? Foi, no começo do ano, quando eu entrei. Tchau, tchau. Quero mandar um abraço aí pra galera da Arapiraca-Lagoas. Tamo junto. Fé em Deus. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Nem fudendo. Com a gente aqui na nossa transmissão, ele ganhou o apelido no clube. Nem fudendo. Tem torcedores já, ó, pedindo foto com ele. É isso, quando não é a torcida que provoca o goleiro do time rival. Meu Deus. Vou falar em provocação. O Medel tirou o Diego Costa do sério. O Adem tá conversando ali com o Medel. Ih, rapaz, olha lá. Olha o Medel, ó. Olha o Medel. Baço. Numa vitória do Santos, o Soteudo provocou o time do Vasco subindo em cima da bola. Essa foi sacanagem. Só que no final do Brasileirão, que riu por último, foram os vascaínos, que se livraram do rebaixamento. Mano, olha o saldo de gol do Santos. Menos 25, velho. Menos 25. Depois eles não sabem porque eles caíram, né, velho? Meu Deus do céu. Menos 25 gols, irmão. Mas que é isso, mano? E viram o Santos cair para a Série B, com direito à resposta pela provocação. Na hora das penalidades, esse goleiro entrou na mente do adversário. Tivemos uma incrível entre Internacional e Sky Brasil. O goleiro Caolante Jesus chegou a fazer duas defesas em que... É, rapaziada. Deixa o likezão aí. É nóis. Tchau.